Vivo só neste degredo Em que tudo me encandeia Volta amor que tenho medo Do mundo que me rodeia Neste silêncio forçado A volume o meu segredo Com tanta gente ao meu lado Vivo só neste degredo Vou sentindo à minha volta A apertar um fio da teia Num desespero de revolta Em que tudo me encandeia Quando sonho ou quando esqueço A mim próprio me conserto A esperança do teu agresse Volta amor que tenho medo Nas minhas noites de ver Acendo a luz da cadeia Passa nas sombras por ela Do mundo que me rodeia Vou sentindo à minha volta A apertar o fio da teia Num desespero de revolta Em que tudo me encandeia Quando sonho ou quando esqueço A mim próprio me conserto A esperança do teu agresse Volta amor que tenho medo Nas minhas noites de vel A volume o meu segredo Com todas as sombras por ela Num desespero de revolta Quando sonho ou quando esqueço A mim próprio me conserto A esperança do teu agresse Volta amor que tenho medo Este silêncio forçado A volume o meu segredo Com tanta gente a mim lá Vivo só neste degredo Vou sentindo à minha volta A apertar o fio da teia Num desespero de revolta Em que tudo me encandeia Quando sonho ou quando esqueço A mim próprio me conserto A esperança do teu agresse Volta amor que tenho medo Nas minhas noites de vel Acende a luz da teia Passam as sombras por ela No mundo que me rodeia Quando sonho ou quando esqueço A mim próprio me conserto A esperança do teu agresse Volta amor que tenho medo Eu sentindo à minha volta A apertar o fio da teia Num desespero de revolta Em que tudo me encandeia Quando sonho ou quando esqueço A mim próprio me conserto A esperança do teu agresse Volta amor que tenho medo Nas minhas noites de vel Acende a luz da teia Passam as sombras por ela No mundo que me rodeia Quando sonho ou quando esqueço A mim próprio me conserto A esperança do teu agresse Volta amor que tenho medo Vivo só neste degredo Em que tudo me encandeia Volta amor que tenho medo O mundo que me rodeia Este silêncio forçado A volume ao meu segredo Com tanta gente ao meu lado Vivo só neste degredo A luz da teia E a luz da teia É o que a tua teia É o que eu acargo É o que eu acargo